Olá, hoje estamos aqui na Rua Princesa Maria Amélia, no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Este apartamento é anunciado a Obriara Quintandar e possui dois dormitórios com duas suíteis. Vamos conhecer o imóvel? Assim que nós entramos no imóvel, temos aqui a sala do imóvel, apartamento novíssimo. Olha que bacana o apartamento, parece que a gente já está em dois ambientes. Detalhes para piso, que acompanha também os dormitórios, paredes e teto. Temos aqui a varanda do imóvel, uma excelente varanda, bem espaçosa, vista livre, já com a pia instalada. Detalhes aqui para a vista. São duas suítes, a primeira suíte, a primeira suíte, um excelente espaço. Aqui está a primeira suíte. O banheiro da suíte, já com doce de vidro, chuveira a gás, gabinete. A segunda suíte. A vista aqui da segunda suíte. E o banheiro da segunda suíte. Botas de vidro, chuveira a gás, gabinete. Temos também um botão para a sala, uma chave que vem lavada. E a cozinha do imóvel. Então, ela tem uma excelente cozinha, com gabinete instalado. Área de serviço, aí fechada. Que bacana de área de serviço, já com aquecida de gás. E está aqui instalado. Então, é isso. Gostou do imóvel? Agenda agora mesmo sua visita àquele imobiliário aqui em Tandá, ok? Lembrando que o agendamento é online. Obrigado.